Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anahari, dessa vez pessoal, estamos aqui com você no mais um vídeo aqui no canal E galera, nesse vídeo aqui a gente vai tá jogando um mapa 100% impossível Eu vi que dá pra trocar, dá pra fazer de moto e eu acho que de carro, eu não tenho certeza, mas eu vi que tem como trocar Eu deixei recomendação do criador, eu não sei o que significa Voitor, depois eu vou descobrir, deve ser alguma coisa de carro, veículos, não sei Vamos deixar o likezão nesse vídeo galera, porque é o que eu mais odeio vai ter nesse mapa Não preciso nem falar porque vocês já sabem, ou vocês já viram na miniatura do vídeo e vocês lembram né Ah, vai dar ruim, mas vamos embora Bora, deixa o likezão aí no vídeo rapaziada Já levei uma, pá Mano, já levei uma na fuça Eu achei um mapa De hélice galera Opa Calma, calma Opa, 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 opa Não, eu tava quase pegando o checkpoint Galera, eu quase peguei o checkpoint, vocês viram Ai ai Acelera tudo Agora vai Foi Bora Nossa Mano Ficou mais difícil ainda Mano, tem muita hélice Meu Deus, rapaziada Deixa o like Se não tiver Se não Uh, passei Tem que ter like aí Pro Zéuzinho não dar rage Nossa Essa aqui tá de frente Ai, caramba Vamos galera Vamos, 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 vamos Resetou Passou Passou O maluco já terminou A gente vai ter que mandar um repeteco aí Nossa, não passa por isso aqui Tá, pega Mano, não vai Caraca Galera Vou tentar passar mais por fora Não vai, bicho Nossa, voltou tudo Melhor resetar Calma Mano Vamos ter que fazer isso aqui com outro veículo Não Tá começando a dar raiva Quase, quase Nossa Meu Deus Passei Safe Não, 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 não Galera Cara, o maluco terminou em um minuto Não, esse aí Ele deve tá usando fralda Galera Nossa Pra ser tão cagado assim Meu Deus Pior que, tipo Tem que passar isso aqui E tem que passar Aquela sequência de coisas ali na frente Opa, passei Calma Calma Calmou Passou Beleza Que Eu já tava comemorando Mano Eu bati no que Mano Que mentira Galera Vocês viram Mano Eu vou tomar NC Não NC Nossa, tá virando moda NC aqui nesse canal agora Nunca tomo NC Passa, passa, passa Mano Todo mundo terminou Menos eu E Nossa Só duas pessoas Eu e outra menina Mali Mano Caraca Vamos mandar um repeteco Eu acho que eu bati na física invisível do avião ali Vou mandar um repeteco E eu vou colocar de carro Quero ver Galera Nossa, vai ser treta Beleza, galera Vamos de carro Super Bora Saindo fogo pelo escape, moleque Quero ver treta agora Ih Partiu Deixei geral pra trás aqui na arrancadona Opa Nossa Mano Eu passei freando e desviando E o cara ali da frente vai acelerando tudo Meu Deus Essa gente que é muito cagada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mandaram mensagem aqui Salve pra menina Opa, opa, opa Se cair isso na pista era só dar uma rezinha Menina Mali fez companhia com a gente ali No ANC Poxinha, hein Tá difícil aqui Nossa senhora Rapaziada Vai Isso, me joga Me jogou pro lado Reseta, 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 reseta Vamos, vamos Fica quieto aí Fica quieto aí Fica, 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 fica Onde Eu ia falar Onde o carro tá? Ele entrou debaixo da terra Meu Deus, galera Mano, é muito difícil Vai, vai, vai Eu tô junto com o primeiro Ele tá ali Fica, 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 fica Nossa, que raiva Não fica 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 a velocidade Mano Qual é a fita pra passar esse negócio, galera? Tem que ser cagado O maluco passou de primeira Olha isso Que zica, galera Deu ruim Opa, opa Será que volta? Volta, não Vai, 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 vai Dá pra ganhar esse aqui Fica aqui um pouquinho Por esse lado Passou aqui Passou aqui Passou aqui Pega, pega Não, 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 não Não tem como a gente saber onde o carro tá, a posição, pra dar um controlado. Nossa, passei bonito. Não! Nossa, esse aqui, delícia de mapa, hein? Nossa, galera, que maravilha. Oh, meu Deus, que maravilha. Mano, eu tive duas chances já de ganhar a corrida. Eu pensei que o negócio tinha me jogado pra frente, só que ele me jogou pra trás. Ai, por favor, não passa, não. Ai, a galera tá passando. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Calma. Esse avião aqui me lascou. Mano, vencemos, caramba. Galera, na moral, agora foi a reviravolta, moleque doido. Nossa, de moto a gente deu azar, mas de carro deu bom, hein? Conseguimos ali pegar a vitória. Mano, a gente ficou em último, levou o NC, quando a gente foi com moto, e agora a gente ficou em primeiro. As coisas inverteram, né, rapaziada? Caraca, mano. Doido demais. E o Manin, que tinha ganhado a corrida, cadê? Ele tá ali, ó, em sétimo. Agora tá treta, agora a galera tá sentindo ali. Tamo junto, então, galera. Espero que vocês tenham curtido esse mapa. Foi muito doido e diferenciado, né? Eu espero que vocês tenham gostado, porque, mano, foi simples, mas foi divertido e dava uma certa raiva. Valeu, galera. A gente se vê no vídeo das oito horas, beleza? Tamo junto. Fui.